Ei, vencedores, de fato você é vencedor e vencedora, não falando de religião, mas de um Deus que nos criou, ele é o rei, ele é vencedor, e se eu sou filho dele, eu também sou vencedor. A Bíblia diz que somos imagem e semelhança de Deus, se a Bíblia diz, então eu tenho que me motivar nessa escrita e falar para mim mesmo com motivação, se o meu pai é rei, se o meu pai é dono do ouro e da prata, eu vou buscar o que é meu por direito. Mas logicamente é que não vai ser fácil, pois Deus só faz o impossível, o possível que só depende de você, ele deixa com você. Então, você é vencedor ou vencedora, o que você vai fazer com essa informação? Fique com Deus.